Episódio 01, os caras me chamam aqui, vocês não tem juízo, não? Você perguntou se vai ser um juízo, você tem conta onde se corre? Pois é, vou abrir. Então, o Simão é um dos patrocinadores aqui do Garroza News, nossa cooperativa de crédito, e está convidado a ir lá tomar um cafezinho, fica aí à vontade para ir lá tomar um café. E a Elonet, que é uma internet ultra mega rápida, presente em várias cidades da região. É, mais de 20 cidades aí na região, você que se está pensando em contratar um plano de internet, é na Elonet. São Paulo, muito obrigado, suas considerações finais aí? Então, eu quero agradecer a vocês, e eu quero mandar um, talvez a gente não, a data talvez não vai bater, não sei quando vocês vão lá soltar esse vídeo, mas hoje eu estou fazendo 19 anos de casado. Parabéns, 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 então vamos falar a data, de hoje é dia 21 de junho. Hoje é dia 21? Isso. Está fazendo? 19 anos, casei em 2003. Então, tem festa hoje? Hoje tem festa. Hoje tem festa. É? Hoje tem festa. Já está preparado para a festa? Claro, está tão lá. Está vendo? Ainda bem que a gente não atrapalhou, a gente fez cedo aqui. É, bem cedinho, nós estamos gravando aqui, é gravado. Está tudo... Provavelmente você vai assistir amanhã ou depois de amanhã, mas aí... Está valendo. Está valendo para você hoje 21. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Mas, Samuel, a gente... Mas calma aí, vou ter que falar. Eu vou dar um abraço, um beijo para minha gata. Ah, sim. Dizer que eu te amo. Obrigado por esses 19 anos que a gente está junto, que você tem me completado, me feito muito feliz. Espero retribuir. Aê! Talvez daqui a pouco você dispende aqui. Te amo. Aí, olha, parabéns, parabéns aí. Mas você não falou o nome dela. Ida. Aida, né? Professor Aida. Professor Aida. Professor Aida aí, parabéns pela data de casamento. Casamento. Faz um gosto que você continue muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Várias rodas. Obrigado, né? Isso aí. Obrigado pela sua presença também. Você aqui, agora o Eduardo com a gente aqui também. O Ney Medina também. Falando de esporte. Falando de esporte. Vários esportes aí, né? Então acompanha a gente aí. Inscreva-se no canal da Rosa News no YouTube. Acompanha aí pelo Instagram, Facebook, nas redes sociais. Mas é pra você, Samuel Xavier, aqui hoje no Lugar Rosa News. Vem comigo. 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 Obrigado.